E aí, vindo ao canal Padawan Gameplay, isso que fala com vocês é o Depessoa aí da House, eu tô aqui com um BCK, um Acid, eu não sei, fala aí louco. Yeah, vambora, eu vou descer além você aqui, cara, vou descer além nessa corrida, eu vou chegar em primeiro. Essa vez eu tô... Ah, eu perdi o turbo já, cara, você jogou praga logo no início. Cara, por que que eu tô com o... por que que o meu XF é rosa? Porque você deve ter pintado ele. Será? Eu tomo com o Roger também, fala o Roger, o Roger tá caladão hoje. Eu vou fazer vocês comerem poeira hoje, hein? O Roger deve ser do mesmo GTA, cara. Pada mal, tô te passando aqui. Ô Roger, tu já fez 18, cara? Já fez 18? Vixi, não, ainda não, mas falta, falta tempo. Ó, o cara de Osiris já rodou. Ah, eu já me ferrei. O cara de Osiris já rodou. Já me ferrei. Você também, cara, o cara vai com o carro certo e dá se ferrar, eu tô em primeiro. Eu sou o cara de ferrei, cara, me ferrei, me ferrei. Eu tô em primeirão aqui, rapaz, eu tô em primeirão aqui, sem choro nem velho. Eu lembro de ter pintado o meu carro de rosa não, cara, acho que não sei disso. Ih, rapaz, acho que o cara chegou meio animadinho depois do serviço noturno. Se eu pintando tudo de rosa nem reparou. Cara, pode crer carente, não precisa fazer praticamente nada, cara, é direto. Não, vocês repararam que vocês estão tudo isolado aqui da minha pessoa? Eu tô aqui em primeiro, sozinho. Não, da sua pessoa não, eu que sou a pessoa. Não. Essa perda foi horrível. Tu pegou qual carro, Roger? Peguei Osiris. Ah, já era, mas não vai conseguir, cara, é muito difícil. Não, dá, dá. As três, as duas primeiras palavras, Entity Only. As três primeiras palavras. Ô, Júlio, mas eu tô colado atrás de você aqui. Tá colado atrás de mim? Fiz de primeira, cara. Tu fez de primeira? Eu tô jogando, faz tempo que eu não jogo, cara. Faz tempo que eu não jogo, já tá. Você tá viciado, cara? Viciado, cara. Cara, mas foi muita cagada o que eu fiz aqui agora, vocês têm que ver isso na minha live no Facebook depois. Caraca, eu fui errado. Consegui pegar o checkbook. Pega, pega, tem mais uma volta ainda. Pega, cara, que eu explodi, cara. O Roger me passou, filho da mãe. Eu tô em primeiro aqui, isolado. E o Roger tá em segundo, isolado. Tá todo errado. Ixi, de primeira de novo. De novo, cara? Não quero mais seguir de você, não, Roger. Você não estuda, não, cara? Tá de greve de novo, porque... Não, estuda normal. E tu tá jogando o que agora, Roger? Tá jogando na GTA, não? Você cansou? Nossa, sei lá, faz tempo que eu não ando no PS4. Tô viciado em LOL. Ih, cara, LOL vicia mesmo, cara. Ih, rapaz. Não, cara, eu gosto desse tipo de jogo, mas eu não jogo porque... Dizem que tem uma espada de rage, mas é muito bizarra, né? O que a gente tem aqui quando eu erro não ocorre? Não, 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 dois segundos, como assim? Não, não, Roger, você vai errar, você vai errar, você vai errar, você vai errar, 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 errar. Roger, vai errar. Não, eu também errei, eu tô com o carro certo. E o que tá acontecendo, GTA? Não, 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 não. Ah, não, cara. Desculpa aí, tá? Não, eu tenho que terminar segundo pelo menos. Desculpa pra vocês, tá? Me desculpa, vocês me desculpem, não. Ah, desculpa. Eu moro no porão da foto. 80 e 40 e poucos anos, só esperando pra dar o bote. Tem que saber o rosto dessa criatura. É, dar o bote é alguém que mora em Goiânia. Ah, caraca. Goiânia, roloia. Contônia, pô. Vai saber. Vai saber. Não, hoje, beleza. Ah, já comecei errando. Deu um capote aqui, ó. Um fato engraçado hoje, né? Nós estávamos aqui à tarde gravando. Estávamos aqui à tarde gravando. Em Minecraft, aí de repente o padrão, ó. Acho que eu vi um tiro. Eu vou me abaixar aqui. Eu acho que eu vi um tiro aqui na minha janela. Eu vou fechar a janela, eu vou me abaixar. Um tiro de metralhadora. Foi de metralhadora, cara, foi? Meu Deus, cara. Foi, cara. Foi rajada de metralhadora. Foi tenso, cara. Fiquei bolado. A metralhadora de Jeová. Ah, não, errei. Merda. Caraca, cara. Está hora. Eita, que delícia, cara. O quê? Que isso, velho? Está doido? Eu sei o seguinte. Aí o BCK... Ah, mentira. O que aconteceu? Eu sei que o BCK não pediu a foto. Ah, gente. Foda, velho. Manda tua foto aí, não sei o quê. Eu falei, pô, mandei a foto. Eu estava na praia descabeladaço, cara. Não, porque quando eu fui pra praia, eu não pentei o cabelo. Só que agora eu cortei o cabelo que não tem nem o que pentear agora. Ah, ô, deixa eu trapacear ali, cara. Fuzilei. Fuzilei geral. Quero nem saber. Pô, eu estava... Ô, cara. Eu errei ali feio, cara. Você não conseguiu fazer ainda, né? A primeira volta? Ah, já estava uma volta na minha frente. Na live eu ganho agora aqui. Ai, cara, o maluco me explodiu, cara. Não foi o corno que me explodiu. Foi esse Kaique aí. Não! Ô, Rogão, desculpa aí. Agora eu tenho que tirar esse carro daí, cara. Galera que está no Facebook, pode continuar mandando mensagem aqui. Mandando, sabe que eu estou aqui aberta a página de comentários de vocês aí. Por isso que eu estou olhando toda hora pra ver se alguém comentou alguma bodega. Bora. Tem um monte de carro rosa igual o meu, cara. Que escroto é isso? Eu acho que... Ah, Roger! O que eu fiz, cara? Você estava na minha frente aqui, cara. Meu Deus, cara. Caraca, cara. Vocês estão demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um abraço aí pro Paulo G.C. Taveira. Paulo Tejano. Eita, quem está na minha frente? É o Kaique, né? Eu não sei, cara. Eu sei que eu quero pelo menos fazer a primeira volta. Você não fez ainda, cara? Não, porque eu... Cara, cheio de carcaça na minha frente ali. É, o rei do NC você, então. Vai ficar o rei do NC, cara. Rei do NC, rei do NC. Vocês vão ver o que é que é NC aqui. NC, NC... Cara, acertei a granada na mão do cara, velho. Cara, NC, eu acho... O que quer dizer NC em português? Não completou? É isso? É, eu acho que é... No cu mesmo. Não, cara. Óbvio que não é, cara. Não, óbvio que não é. Eu não sei, né? Maluco, maluco. Eu tô me sentindo na Disney aqui, nessa montanha-russa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, meu... Eu tô deixando uns presentinhos aqui pelo caminho. Ah, que bosta, cara. Ferrei. Ai, 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 ai... Tão me atirando, viu? Tem outro carrinho rosa aqui, cara. Igual o meu. Igual sou eu. O Elton da Silva, chuta, você tá perguntando qual é a minha PSN. É B, C, K, tudo maiúsculo. Y, T, tudo minúsculo. Embora eu não use esse nome mais. Não, 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 não. Ah, não, cara. Agora o nome dele é Valesco. Meu nome, como é que é? Samanta, né, Padrão? Depois das três da manhã, o Padrão se chama Samanta, tá, gente? Pode chegar lá no Twitter dele e mandar. Ô, Samanta. Não, é só... Eu vou explicar, cara. É só sábado, domingo e feriados. O dia Santos. E hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é domingo, já. Sábado, domingo e feriados. É só assim, vocês estão indo bate-papo. E eu estou em primeiro, estou dominando a corrida, desculpa, tá? E é like demais. É like. Like para falar de menos. Like, 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 like. É só aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no meu canal para dar um replay. Não esquece de deixar o like, deixar o joinha, deixar o comentário. Não esqueça também de me seguir no Twitter, Facebook nas demais redes sociais. E não esquece de se inscrever no canal dos parceiros. que está aqui embaixo na descrição. Também no canal do BCK, que eu não sei mais BCK, mas é... Cara, para mim é BCK. É acido. É ácido. É ácido. Ácido. Ácido, 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 ácido. Ácidozinho, que bichona. Eu devia ter criado o nome do canal Wesley Safadão, que não ia ter erro daí. Então, valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.